Anunciaram uma bomba no rádio hoje de manhã e eu corri para saber a novidade. Aliás, fiquei até apreensivo, que bomba será essa? Aí o rapaz, o apresentador do programa disse, Romero Rodrigues anuncia que não é mais candidato a governador. Oxi, a bomba era essa? Eu quero a novidade, porque essa de Romero já é mais batida que a jornal de ontem ou de Antonte. Meu Deus do céu! Eita paraíba!